E a Prefeitura de Cuiabá está capacitando cerca de 300 servidores da Secretaria Municipal de Saúde sobre a importância de manter o calendário de vacinas para gestantes em dia. As gestantes têm que ser imunizadas com três vacinas. A DTPA, contra difiteria, tétano e coqueluche, deve ser aplicada na 22ª semana de gestação. A contra a gripe, no outono e inverno. Já a vacina contra a hepatite B, em qualquer época. Estas três imunizações estão disponíveis na rede pública de saúde. As vacinas são compradas pelo governo federal e repassadas a estados e municípios. Estas e outras informações foram dadas a 300 profissionais da Prefeitura de Cuiabá por Ana Clara Medina. Ela é gerente científica de vacinas de um laboratório inglês, fabricante da DTPA. Esse fórum tem por finalidade estar orientando os profissionais de saúde da nossa rede de atenção primária de Cuiabá para que eles tenham um contato com essas gestantes. Haja vista que o fórum é específico para gestantes. Para que eles possam estar orientando as gestantes na sua residência, nas unidades de saúde, nos centros de saúde com relação à importância de manter o seu calendário vacinal e atualizado. O coordenador de programas estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá lembra da prevenção múltipla de se manter o calendário vacinal das gestantes em dia. Não só a gestante esteja orientada, mas também evitar as doenças que ela pode estar adquirindo não só durante a gestação, mas durante todo o seu processo de vida. Tendo em vista que ela estando imunizada naquele momento, é uma imunidade que ela carrega por todo o tempo. Porém. Obrigado. Obrigado.